Na verdade, na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus caríssimos irmãos, vamos agora fazer uma pausa no tempo e no espaço para que possamos ouvir a história real da conversão do ex-padre Raimundo Pereira, que alcançou a nova vida na pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com os senhores, o missionário Raimundo Pereira. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo alcance a cada coração nesse instante. Queremos formular ao missionário algumas perguntas. Onde nasceu? Nasci na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco. Vivi com os meus pais até aos seis anos de idade. Meu pai, quando eu tinha apenas seis anos de idade, faleceu. Mas eu continuei na companhia da minha mãe, por sinal uma senhora muito religiosa, pertencente à igreja católica daquela cidade. Por que veio ser padre? Quando eu tinha os meus seis anos de idade, eu sonhei que estava dirigindo uma grande multidão. Eu sonhei que estava falando com aquele povo com um livro nas mãos. Eu não sabia o que eu dizia para aquele povo. Eu contei este sonho várias vezes à minha mãe. E ela me ouvindo, disse, meu filho, eu não sei interpretar sonhos, mas irei falar com quem sabe interpretar sonhos. E se dirigiu ao bispo da cidade. O bispo da nossa cidade era Dão Expedito. Dão Expedito foi aquele bispo que foi morto pelo padre Rosana. Ele me convidou a ir à sua residência. E lá ele me fez a seguinte pergunta. Jovem, o que você sonhou? E eu disse, sonhei que estava dirigindo uma multidão muito grande. E estava com um livro nas mãos e falava com aquele povo. E ele me perguntou, você já sentiu o desejo algum dia de ser padre? E eu disse, eu acho que é o sonho de toda criança católica ser padre. E ele me disse, você quer vir ser padre? Se eu falar com seus pais e eles deixarem, você virá? E eu disse, sim. E ele se dirigiu à minha mãe. Minha mãe deu o consentimento. E eu entrei no seminário, ali na cidade de Garanhuns, Seminário da Ordem dos Padres Redentoristas. Continuei estudando. Fiz naquela cidade o Seminário Menor. Terminando o Seminário Menor, haviam duas opções para mim. Ir ao Recife ou ao Rio de Janeiro. Eu resolvi ir ao Rio de Janeiro. Fui ao Rio de Janeiro. Lá na Gávea, no Seminário da Ordem dos Padres Redentoristas. Concluí o Seminário Maior. Terminando o Seminário Maior, eu vim para a cidade de Aparecida do Norte, onde fiz o curso de Filosofia. No ano de 1961, terminei o curso de Filosofia. Daí então, era um padre ordenado. Mas os padres redentoristas, naquela época, não ordenavam os seus sacerdotes no Brasil. Os padres eram levados ao Vaticano. E eu fui ao Vaticano. Lá, das mãos do Papa João XXIII, recebi as ordens sacerdotais. Fiz os votos perpétuos, que é obediência, pobreza e castidade. Voltando para o Brasil, assumi a primeira paróquia. A paróquia de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Dirigi aquela paróquia durante cinco longos anos e seis meses. Me lembro que tinha ao meu lado um companheiro chamado Geraldo Margela, que também era vigário, meu auxiliar. Me lembro também que a caixa postal daquela cidade a nós pertencente tinha o número 25. Certo dia, me dirigi àquela caixa postal e encontrei um embrulho. Teve aquele embrulho para a minha casa. Fui olhar que me havia enviado aquele volume e vi o carimbo à imprensa metodista do Brasil. Quando abri, para minha surpresa, era uma Bíblia. Uma Bíblia de tradição protestante. Pegando a Bíblia, comecei a ler. Antes eu li a Bíblia. Os padres leem Bíblia. Se alguém disser que os padres não leem Bíblia, estão mentindo. Nós fazemos o curso teológico estudando a Bíblia. Mas a leitura da Bíblia para os padres não surte aquele efeito que surte na vida dos crentes. Comecei a ler a Bíblia certo dia, abrindo-a sem querer, me caiu no livro de São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a seguir. Todos sabem que lá está escrito, Vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas embaixo nós encontramos, no fim do versículo, Jesus dizendo, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu fechei a Bíblia e abri novamente, e me caiu no livro de São João, capítulo 8, versículos 32 a seguir. Por exemplo, o versículo 32 nos diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu comecei a perguntar a mim mesmo, libertará do quê? Mas uma voz no meu subconsciente dizia, Dos votos em que você fez, eu fiz três votos perpétuos, obediência, pobreza, e castidade. No voto de obediência, eu prometi ser fiel à igreja de Roma, mas eu quis fazer uma outra pesquisa dentro da Bíblia. Que pesquisa? Eu era um profundo defensor do purgatório. A doutrina do purgatório é uma doutrina divulgada no meio da igreja católica. A igreja católica e apostólica romana acredita que as almas dos fiéis quando morrem vão para o purgatório, e que o fogo do purgatório é sete graus mais quente do que o nosso, e que quando o sacerdote reza a primeira missa, por exemplo, aquela missa chamada de corpo presente, o fogo cai um grau, mas ainda continua seis graus mais quente, e assim sucessivamente. Eu quis então descobrir na Bíblia onde que se encontrava purgatório, e de Gines a Apocalipse não encontrei. Eu achei que era a Bíblia protestante que era falsa. Peguei a Bíblia católica e também examinei, e não encontrando nada sobre o purgatório. Me lembro quando peguei a Bíblia nas mãos e disse para o meu colega, eu irei à casa do bispo, ao Palácio Episcopal. No Palácio, toquei a campainha, quando Sua Excelência, o Bispo, saiu, eu lhe fiz a seguinte pergunta, Excelência, eu gostaria que o senhor me respondesse algumas perguntas, e que me fosse sincero nas respostas. E ele disse, Filho, pode me perguntar e eu serei sincero. E eu perguntei, Excelência, tudo que está escrito na Bíblia é a verdade, e ele me respondeu, a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando com o homem. Eu disse, Excelência, aonde que está registrada na Bíblia a doutrina do purgatório? E ele sorrindo me respondeu, em nenhuma página da Bíblia. Eu disse, Como assim? Ele disse, o purgatório foi criado por Gregório o Grande. No concílio de Têntero, há muitos anos atrás, foi levado a efeito. E o Papa Leão XIII, um dos famosos papas da igreja, colocou nos canões da igreja. Nós, que somos obedientes a Roma, nós temos por obrigação de guardarmos este mandamento, que é um mandamento da igreja. Eu respondi a ele, Mas, Excelência, se não é da Bíblia, está errado. E eu irei para a minha paróquia e anunciarei aos meus fiéis que não há purgatório. E ele me respondeu, Filho, você tem coragem de fazer isso? E eu disse, Sim. Se não existe purgatório, por que que rezamos então pelas almas do purgatório? Ele disse, Na realidade, não existe purgatório. Na realidade, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é necessário purgatório. Mas, como obedientes à Santa Madre Igreja, não podemos contrariá-la em suas doutrinas. Eu voltei para a minha casa e na minha casa eu preparei um sermão e no outro dia de manhã, mesmo contraindo a ordem do bispo, eu falei com a minha igreja sobre este assunto. dizendo à igreja que não havia purgatório. Naquela manhã, havia alguém com um gravador ligado. Gravando o sermão, houve reações na igreja, muitas pessoas fizeram perguntas e eu afirmei dizendo que o sangue de Jesus Cristo é o que purifica o homem de todo pecado. E que se o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado, não havia então necessidade do purgatório. E se o purgatório purifica pecados, Jesus havia morrido em vão. Alguém pegando a fita gravada levou-o à casa do bispo. No outro dia, às oito horas da manhã, me lembro como agora, escutei o bispo chegando em minha casa. Veio com a seguinte reação, com três papéis em suas mãos. Disse, eu soube que você me desobedeceu, pregou contra os dogmas da igreja, disse ao povo que não havia purgatório. E eu disse, sim, Celência, eu preguei sim. Ele disse o seguinte, você sabe o que são esses três papéis? Eu disse, não. Ele disse, é uma carta escrita em três vias. Leia e assine. Eu após a lei, eu senti que estava suspenso da ordem por noventa dias. Pegando a caneta, assinei. Fiquei suspenso da ordem por noventa dias, sem direito algum de ministrar nenhum sacramento da igreja durante o longo espaço de noventa dias. Fiquei suspenso da ordem por noventa dias. mas acontece o seguinte, se desenrolava no Rio de Janeiro naquela época a oitava Conferência Mundial. Era o ano de 1967. A oitava Conferência Mundial era o assunto mais comentado entre o povo no Rio de Janeiro. Rádios e jornais anunciavam suspenso da ordem como estava. Eu senti o desejo de ir até ao Maracanã aonde estava acontecendo a oitava Conferência Mundial Pentecostal. Convidei o meu companheiro para isto, para chegarmos até lá. E ele disse o seguinte, você já pensou na reação? No que irá acontecer? Você já está suspenso e quer me colocar no mesmo problema? E eu disse, eu quero ouvir o que os protestantes têm a dizer. Eu quero ouvir alguma coisa da Bíblia Sagrada. me dirigir junto com ele para o Maracanã, penetrando naquele recinto lotado onde milhares e milhares de pessoas aguardavam e ouviam a gloriosa palavra de Deus. após ouvir o testemunho inédito do ex-padre Chinique, aquele homem cheio do Espírito Santo que para onde estendia as mãos, o Senhor Jesus batizava com o Espírito Santo. Para nós, para nós dois que éramos padres e não entendíamos este assunto, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido alguém falar línguas estranhas, fiquei assombrado. Mas, em dado momento, chegou a hora do sermão. foi dada a palavra ao missionário bioblóquio do Canadá e ele pregou sobre o livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte, prepara-te, o Israel, para te encontrar com o teu Deus. Ouvindo aquela mensagem maravilhosa, entendendo muito bem o que dizia aquele pregador, ao terminar a mensagem, foi feito um apelo à plateia. O apelo teve o seguinte tema, você está preparado, amigo, para encontrar-se com o Senhor nessa noite? Você não gostaria de experimentar hoje um pouquinho do meu Jesus? Se coloque de pé e como, sentindo umas mãos me pegando por baixo. Olhei para o meu companheiro, ele fez o mesmo. O meu companheiro é o seguinte, ele, enquanto criança, apesar de filho também de família católica, a sua avó era crente e levava ele às escolas dominicais e na escola dominical ele ouviu a palavra de Deus e a semente do evangelho estava plantada em seu coração e naquela hora começou a nascer e olhando para ele vi que ele estava de pé com lágrimas nos olhos e ouvindo Bernardo e João supedindo tua vida a Cristo, nós começamos a descer a escadaria e juntamente conosco aquela tarde cerca de 11 mil pessoas entregaram suas vidas a Jesus aquela tarde. Os repórteres nos cercaram. Todos queriam saber qual era a nossa atitude. Alguns perguntavam o senhor irá deixar a igreja católica romana e eu respondia não sei. Só sei que entreguei minha vida a Jesus. quando consegui escapar da reportagem voltei para minha casa aquela noite não dormi fiquei pensando o que irá acontecer em minha vida perguntava para mim mesmo deixo tudo e sigo a Cristo ou deixarei Cristo e seguiria tudo fiquei naquele dilema mas resolvi o seguinte entrei no meu quarto fechei a porta como não tinha quem perguntar fui perguntar a Deus joelhos dobrados a Bíblia aberta as lágrimas pingando e molhando as folhas da Bíblia eu comecei a dirigir a Deus a seguinte oração Senhor eu sei que tu falaste com os és do meio da sarça ardente falaste com Saulo no caminho de Damasco chamaste a Samuel pelo nome lá na casa de Eli fala comigo eu quero a tua resposta e aconteceu o seguinte comecei a me sentir que estava em estado de êxtase ou melhor dizendo estado de levitação parece que estava suspenso olhando para o teto do meu quarto não vi mais vi quando uma bola de fogo muito grande se aproximava de mim e do meio daquela bola de fogo eu vi uma grande luz e do meio daquela luz bradou uma voz uma voz que me dizia meu servo eu preciso de ti eu te tirarei deste lugar grande obra realizarei em tua vida eu desmaei não vi mais nada como demorasse a abrir a porta meu companheiro abriu a porta me encontrou desmaiado me levou ao pronto-socorro municipal daquela cidade quando já estava voltando em mim notei que do meu lado estava um médico que me perguntava o que aconteceu e eu disse aconteceu o seguinte eu sou aquele padre que entreguei a minha vida a Jesus na oitava conferência mundial pentecostal e em minha casa fui perguntar a Deus se estava certo com a minha atitude e desmaei e o médico disse e qual é a sua atitude a partir de agora e eu disse a minha atitude eu não tenho ainda alguma decisão ele disse aceita uma opinação eu disse sim ele disse chegue em sua casa prepare uma carta escreva ao seu bispo e conte a história da sua vida e diga a ele que você a partir dessa data irá desistir do sacerdócio romano escrevendo esta carta em minha casa contei a história da minha vida ao meu superior e disse a ele que a partir daquela data iria ser um crente na pessoa de Jesus Cristo graças a Deus louvado e engrandecido é o nome de nosso senhor e salvador Jesus Cristo missionário Raimundo Pereira na altura dos acontecimentos deve ter havido uma grande perplexidade na sociedade qual foi a reação da sua família a reação da minha família foi muito grave eu escrevi uma carta a minha mãe contando a ela a história da minha conversão disse eu a ela mamãe eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal por este motivo não posso continuar sendo padre irei desistir já terei a batina e já estou sendo um crente e ela me respondeu com outra carta dizendo o seguinte meu filho eu gostaria de saber que você havia morrido do que você havia se tornado um protestante mas já está tudo perdido você já é protestante esqueça que eu sou sua mãe e adeus eu chorei muito com aquela carta em minhas mãos mas Deus continuou me abençoando até o dia de hoje eu continuo servindo ao nosso senhor e salvador Jesus Cristo qual foi o ministério que o acolheu? foi o ministério da Assembleia de Deus o qual continuo servindo até o dia de hoje o qual nela tive o privilégio certo que dado por Deus de galgar o grau ministerial de evangelista sou pregador do evangelho de Jesus Cristo tenho viajado através de muitos países anunciando que Jesus Cristo é o salvador querido missionário Raimundo Pereira em suas viagens pregando a gloriosa palavra do senhor orando pelos enfermos e realizando a obra maravilhosa do senhor Jesus Cristo diga-nos quais foram os testemunhos que mais o emocionou? me lembro por exemplo de um testemunho maravilhoso estava certa noite pregando na cidade de Santo André Estado de São Paulo quando em plena mensagem falando sobre os milagres de Jesus Cristo um cego de nascença sentiu que se eu colocasse os meus dedos sobre os seus olhos ele iria enxergar naquele momento saí correndo e entrei no escritório da igreja levantei as minhas mãos aos céus e disse Senhor faz este milagre agora para que o teu nome seja glorificado voltando para dentro do templo me aproximei daquele homem cego coloquei em seus olhos os dois polegais e repreendi aquela cegueira em nome de Jesus e para a glória de Deus e surpresa da igreja quando terei as mãos um homem estava enxergando e começou a glorificar o nome santo de Jesus Cristo outro testemunho que irei contar aconteceu no estado do Paraná quando em plena campanha Deus estava movendo o povo e uma senhora cega passou a enxergar ouvindo a gloriosa mensagem do evangelho mas o terceiro testemunho foi o seguinte na cidade de Antunina estado do Paraná uma criança havia falecido tinha três aninhos de idade sua mãe não se conformando com a morte da criança pegando-a no colo trouxe-a até onde estávamos em plena campanha no templo da igreja Assembleia de Deus entregando-o em nossas mãos a criança apresentei ao Senhor Jesus Cristo e orei por ela pedi que o Senhor Jesus Cristo fizeste a obra orei assim Senhor Tu és aquele Deus que ressuscitaste a Lázaro faz a obra nesta hora ressuscitando esta criança para a surpresa nossa terminando a oração a criança voltou a viver foram esse entre muitos milagres que muito tem me emocionado através dos meus trabalhos evangelísticos gostaria de nesse instante deixar a todos aqueles que me ouvem uma palavra procure hoje mesmo aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal a Bíblia nos diz no Evangelho de São João capítulo 3 o versículo 16 que diz o seguinte porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna prezado ouvinte procure hoje mesmo a igreja evangélica mais perto da sua casa entregue a sua vida a Jesus Cristo e seja por ele abençoado há 11 anos atrás eu entreguei a minha vida a Jesus eu sou feliz e você é feliz? se você não é feliz entregue hoje a sua vida a Jesus Cristo e ele irá perdoar os seus pecados escrever o seu nome no livro da vida e lhe dar o direito de entrar nos céus que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Amém Graças a Deus depois de ouvirmos este maravilhoso testemunho da vida do missionário Raimundo Pereira agora ele pode dizer porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor pedirei ao missionário Raimundo Pereira a fazer uma oração especial por todos e se você crer você verá a glória de Deus ó Deus que tudo pode estende a tua mão neste instante a todos os lares brasileiros que estão nos ouvindo neste instante aquele Senhor que estão desesperados que estão enfermos desenganados pela medicina ó Deus estende aquela mão de milagre e opera o milagre nesta vida abençoa o Deus nesta hora as crianças do nosso Brasil abençoa também ó Deus ao chefe da nossa nação abençoa também ó Deus as autoridades constituídas da nossa pátria estende a tua mão de norte a sul e de leste a oeste alcance meu Deus a cada vida eu te peço em nome de Jesus Cristo para honra e glória do teu santo e adorável nome amém aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei você que já conheceu os dois LPs com os testemunhos fiéis do ex-padre Raimundo Pereira não pode deixar de ouvir agora o terceiro LP com muito mais histórias reais que sem dúvida alguma encorajarão você a aumentar a sua fé também relato o testemunho em que Jesus curou sua esposa de todas as enfermidades com vocês o ex-padre Raimundo Pereira que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo alcance a cada lar nesse instante prezados ouvintes é com imensa satisfação que nós estamos entrando agora na sua casa com esta gravação do Evangelho de São João no capítulo 8 e no versículo 32 está escrito desta forma e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e ainda no versículo 36 do mesmo capítulo está escrito se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres gostaríamos de nesta ocasião dizer aos senhores que muitas vezes nos interrogam através do Brasil se não temos mais alguma coisa a contar sobre a minha conversão a Jesus Cristo e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para contar alguma coisa que não contamos em outras gravações contaremos nessa porquê e como foi o nosso encontro com Jesus Cristo através da história que vocês ouvirão a partir de agora examinando a Bíblia Sagrada nós encontramos nós encontramos este versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João nos dizendo assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará prezados ouvintes esta verdade que tem poder para libertar o homem da corrupção do erro da mentira da idolatria das drogas da prostituição do crime da miséria estas verdades tem condição também de libertar o homem da escravidão mental da escravidão da mentira da escravidão das falsas ideologias nós que estamos saindo da igreja romana gostaríamos de dizer aos senhores mais ou menos o porquê deixamos a igreja romana fazendo uma análise entre o que diz a bíblia e o que ensina a igreja nós chegamos a seguinte conclusão abraçarmos ao que diz a bíblia sagrada prezados ouvintes nós vamos dizer rapidamente nós aqui no Brasil já somos em 39 sacerdotes convertidos no mundo nós somos em 319 sacerdotes convertidos muitas vezes somos taxados de loucos mas analise os senhores no decorrer desta experiência se é loucura ou se é porque encontramos a verdade ouça a diferença do que ensina a igreja do que ensina o papa e do que diz a bíblia sagrada observe a atual igreja intitulada romana ou católica e apostólica romana as inovações que ela criou que saem totalmente fora do que diz a bíblia sagrada por exemplo vamos citar alguns exemplos no ano 310 antes de começar o desenrolar da nossa época nós observamos começa a vida monástica por antônio de alexandria no egito o que é a vida monástica era a vida dos monges na igreja romana que trabalhavam com as mãos para poder adquirir o sustento mas a igreja não parou com suas inovações criou ainda diversas inovações que leremos a seguir no ano 370 precipia o uso dos altares e velas lá pelo fim do século terceiro o culto dos santos observe bem as inovações foi introduzido por Basílio de Cesareia e Gregório Nazizeno e também apareceu pela primeira vez o uso do incenso do turíbulo na igreja e pela influência dos proscelitos vindo do paganismo que essas inovações criadas vieram do paganismo ainda no ano 400 Paulino de Nola ordena que se rezem pelos difuntos e ensina o sinal da cruz feito no ar observe muito bem o sinal da cruz feito no ar e ordena que se reze pelos difuntos onde a Bíblia sagrada diz que após a morte segue-se o juízo que o homem para ser salvo o que ele tem que fazer para a salvação tem que fazer enquanto está vivo e não após a morte em 590 Gregório o Grande origina o purgatório no ano 607 o assassino imperador Foca dá ao bispo de Roma o direito de primazia universal sobre a cristandade depois do segundo concílio de Constantinopola observe ainda que no ano 609 o culto à Virgem Maria é originado também por Bonifácio IV e também a invocação dos santos e dos anjos é colocado como lei dentro dos canões da igreja de Roma observe também que no ano 670 começa a rezar a missa em latim língua morta pelo Papa Vitério no ano 758 cria-se a confissão auricular pelas ordens religiosas do Oriente em 787 no segundo concílio de Nicea é convocado a instância do infame ou da infame Imperatriz Irene foi estabelecido o culto às imagens e a adoração da cruz e as relíquias dos santos eu gostaria de fazer de abrir um parênteses aqui sobre a adoração da cruz muitas pessoas perguntam a nós por que que as igrejas evangélicas não usam uma cruz nos altares ou em cima da torre dos seus templos e nós respondemos não usamos a cruz porque a cruz é a arma do crime foi em uma cruz que pregaram Jesus foi a cruz a arma assassina que matou Jesus meu amigo você andaria com o revólver que assassinou seu pai ou com a faca que matou seu avô nós também não andamos com a cruz pois foi esta arma que assassinou Jesus Cristo observe ainda outra inovação no ano 795 o incenso foi posto por lei nas cerimônias da igreja por leão em 803 foi criada a festa na ascensão da Virgem Maria no concílio de Maguncia em 818 aparece pela primeira vez nos escritos de Pascácio Radberto a doutrina da transubstanciação e a missa eu gostaria de abrir um parênteses outro parênteses a transubstanciação é aquela crendice da igreja que acredita que a hóstia pós-consagrada passa a ser realmente o corpo e o sangue de Jesus como está nos céus mas o Senhor Jesus não ensinou desta forma ele ensinou no ato da Santa Ceia da seguinte maneira o pão pós-consagrado é símbolo do corpo de Jesus e o vinho pós-consagrado é símbolo do sangue de Jesus Cristo não é mudado no momento da consagração em realmente carne como a igreja pregoa muitas vezes que se até se furar a hóstia sai sangue observem outra inovação em 884 o Papa Adriano III aconselha a canonização dos santos o que é canonização dos santos? eram aquelas pessoas fiéis que haviam morrido o Papa transformava eles em santos quando a Bíblia diz que este ato o homem ser transformado em santo é individual salvação é individual é o homem que aceita Jesus Cristo aproxima-se de Deus anda com Deus e é transformado em um santo mesmo aqui na terra em mil aliás em novecentos e noventa e oito é estabelecido a festa aos mortos e também chamado o dia definados por Odilon no ano mil a confissão auricular generaliza-se aos ministros da igreja e arrogam para si o cérebro eco e aquela frase usada em latim que os padres usavam a absorvam este pecado tua que traduzido em português é te absorvam dos teus pecados e começa a chamar-se sacrifício nós observamos aqui meus amados irmãos esta inovação terrível da confissão auricular nós observamos que no velho testamento havia confissões a confissão era feita de ano em ano os homens chegavam seus sacerdotes da lei de Moisés e contavam seus pecados e era queimado ali um bezerro ou um carneiro sem mancha era apagado os pecados através do fogo mas os homens continuavam a pecar de maneira que a situação foi degredindo até o ponto do apóstolo Paulo dizer todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão nós observamos o último sacerdote da lei de Moisés foi Zacarias e o último sumo sacerdote foi Jesus Cristo consumando a obra sacerdotal lá na cruz a Bíblia diz que hoje é dado a nós salvação pela graça pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus atenção meus irmãos para mais algumas inovações no ano mil e três o papa João catorze aprova a festa das almas fiéis difuntos que Adilon criara primeiro nós observamos aqui outra inovação terrível criada pela igreja esse culto aos mortos era feito pelos pagães a igreja trouxe para os seus canões e começou a divulgar através do mundo como lei no ano mil e cinquenta e nove Nicolau II cria o colégio dos cardeais chamado de conclave em mil e setenta e quatro o papa Gregório sétimo ou aliás Ideobrando sétimo decreta obrigatório celibato dos padres no ano no ano de mil e setenta e quatro observe bem a data quando foi proibido pelo concílio o casamento dos sacerdotes em mil e setenta e seis é declarada a infabilidade da igreja pelo mesmo papa em mil e noventa Pedro Hermitão inventa o rosário em mil e noventa e cinco Urbano II cria as indulgências plenárias que as pessoas cometiam inúmeros pecados e chegavam os seus sacerdotes pagavam a contia e era absorvido pelas bênçãos que os padres lhe davam chamada de indulgência em mil cento e vinte e cinco aparece pela primeira vez nos canões de leão a ideia da imaculada conceição de Maria porém São Bernardo de Clairvax refetiu tal ideia em mil cento e noventa e quatro Pedro Lombardo inumera os sete sacramentos quando que Jesus Cristo ordenara apenas dois em mil e duzentos o concílio chamado de ladrão impõe a transubstanciação e a confissão auricular em mil duzentos e vinte e sete entrega ou entra a campainha na missa por ordem de Gregório nono em mil duzentos e vinte e nove o concílio de Tolosse estabelece a inquisição que foi confirmada em mil duzentos e trinta e dois e trinta e dois por Gregório e logo o entregue aos dominicanos este mesmo concílio proíbe a leitura das sagradas escrituras prezado ouvinte contradizendo tudo o que disse Jesus Jesus em São João capítulo 5 versículo 39 ele diz examinai as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que te investificam meus caros amigos um grupo de homens na terra reúnem-se e proíbem a leitura do livro sagrado por estas e muitas outras razões é que este pregador que vos fala eu não tive mais condições de ficar nesta igreja que adulterou os ensinamentos de Jesus Cristo eu preferi ficar com a Bíblia Sagrada a palavra de Deus a verdade limpa a verdade pura por estas razões é que hoje eu chego aos senhores e digo aos senhores hoje sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo mas ainda tem mais algumas inovações observem bem que no ano 1300 Bonifácio VII ordena os jubileus em 1311 inicia-se a primeira posição carregando imagens ou também o santíssimo sacramento como a igreja chama contradizendo o que disse o profeta Isaías lá no capítulo 44 versículo 20 que ele diz congregai-vos e vinde junto vós que escapaste das nações nada sabem os que conduzem posição suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar meus amigos observem bem o que diz a Bíblia e o que diz a igreja façam uma escolha ou fiquem com o que a igreja ensinou ou o que a Bíblia diz a Bíblia é a palavra de Deus ainda tem mais inovações no ano por exemplo de 1360 começa a hóstia ser levada em posição quer dizer o pão que era para ser comido simbolizando o corpo de Jesus Cristo agora ele é levado em posição rua fora prezados ouvintes por estas e muitas outras razões é que neste empregador hoje sou crente em Jesus Cristo que Deus vos abençoe em nome de Jesus nós estamos felizes da vida porque hoje como ex-sacerdote eu sou casado sou pai de seis filhos e agora recentemente recebemos das mãos de Deus uma grande bênção bênção esta que a maioria dos pastores do Brasil ficaram sabendo foi que a minha esposa a irmã Hilda de Carvalho ela foi acometida há um ano e meio atrás de câncer nos ossos chamado de leucemia múltipla e através da oração da fé a irmã Hilda foi curada milagrosamente e nós estamos agora em mãos com 110 chapas e o atestado médico comprovando a cura miraculosa da irmã Hilda prezados irmãos eu tenho certeza que esse Deus que nós pregamos que nós anunciamos o nome dele ele ainda opera milagres nos dias de hoje o hospital a seca amargo de São Paulo o hospital brigadeiro daqui também da capital de São Paulo a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e ultimamente o hospital Santa Marcelina aqui no bairro de Itaquera eles que acompanharam o tratamento da minha esposa e a maioria dos irmãos do Brasil que acompanharam sabem que ela estava desenganada pela medicina do Brasil e do mundo houve um conselho médico reunido em Genebra e todo esse conselho médico acharam que era um caso irrecuperável mas Deus através do ciclo de oração deste grande Brasil das Assembleias de Deus do Brasil a qual pertenço Deus estendeu as mãos e operou este milagre extraordinário eu estou agradecendo a Deus através deste milagre que o Senhor Jesus operou mas meus prezados irmãos e amigos eu gostaria de contar para os senhores algumas das bênçãos que Deus tem feito em nossa vida através do Brasil nós viajamos por todo esse Brasil afora pregando a palavra de Deus a palavra de Deus que é vida a palavra de Deus que é milagre a palavra de Deus que é poder e eu gostaria de meditar com os senhores em um versículo está escrito em Filipenses 4 versículo 19 o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus nós tivemos recentemente ouvido um testemunho de uma irmã viúva esta irmã ela mãe de seis filhos ela estava com as suas finanças praticamente a zero o seu esposo ao falecer financeiramente não deixou ela com recursos e certo dia ela trabalhando por dia em casa de família aqui no centro da capital paulista ela disse para os filhos meus filhos hoje não tem alimentação mas eu vou trabalhar a tarde eu trarei pão para vocês trabalhou o dia e a tarde ela esperava que a patroa pagasse o seu dia de serviço mas ao terminar o dia a patroa não estava para pagar o seu dia de serviço ela tomou um ônibus de volta pensando consigo meu Deus e agora o que eu faço mas dentro daquele veículo dentro daquela condução Deus falou com ela os irmãos sabem que Deus ainda fala nos dias atuais Deus disse para a minha serva desce aqui e quando ela deu o sinal que desceu ela se encontrava na frente do supermercado Eldorado ela recebeu a segunda ordem divina entre nesse mercado e lá dentro o Senhor falou com ela novamente vê o que tu precisa pega um carrinho enche dos mantimentos que tu precisa ela encheu um carrinho e o Senhor continuou falando com ela não precisa de mais nada ela disse ora Senhor eu ainda preciso ela encheu o segundo carrinho e resumindo ela encheu também o terceiro carrinho com bastante mercadoria tudo o que se precisava de uma casa e o Senhor falou com ela novamente agora encosta ali no caixa 7 fica lá e quando ela chegou naquele caixa aquela jovem que estava atendendo o caixa disse a ela Senhora eu estou atendendo esse freguês que está à sua frente e vou fechar o caixa novamente ela consultou a Deus Deus falou com ela permanece aonde eu te mandei minutos após o serviço de som daquele mercado anuncia atenção senhores clientes por hoje será aniversário desta rede de mercado nós estamos dando um brinde e o brinde é o seguinte aquele que estiver no caixa 7 passe sem pagar e aquela Senhora passou para o outro lado levou toda aquela mercadoria para sua casa porque foi o Senhor quem supriu as suas necessidades meus prezados irmãos nós estamos diante do Deus de Elias do Deus de Abraão do Deus de Isaac do Deus de Jacó nós encontramos lá no Velho Testamento no capítulo 17 do livro de Primeiros Reis vocês já leram ali quando o profeta Elias pediu a Deus para que não chovesse e que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra vocês observaram que a seca começou porque Elias disse ao rei Acabe rei segundo a minha palavra não haverá nem morvalho nem chuva durante estes anos e os senhores observam que a seca começou violenta e veio a ordem de Deus ao profeta Elias dizendo vai-te para o oriente senta-te ali junto ao ribeiro de Criate porque ali ordenarei aos corvos que te sustentem e a Bíblia diz que para lá foi o profeta Elias ficando ali pela manhã os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e a tarde e ele se alimentava mas um dia o ribeiro secou e o profeta Elias foi levado por Deus recebeu a ordem divina Elias sai daí e vai-te para Zarefate porque ordenarei Zarefate uma mulher viúva que te sustente e o profeta Elias chegando a porta da cidade ele viu uma mulher viúva que apanhava lenha e ele olhou para aquela senhora e disse mulher dá-lhe um pouco d'água e quando a mulher ia saindo para buscar a água o profeta disse a ela mulher traz também para mim um pouco de pão em tua mão para que eu coma e acontece que a viúva olhando para Elias disse meu senhor vive o senhor e vive a tua alma que a tua serva só tem um pouquinho de farinha em uma panela e um pouquinho de azeite em uma botija mas o profeta de Deus olhando para ela agora cheio do Espírito Santo lhe diz mulher faz primeiro um bolo pequeno para mim para que eu coma e me alimente e agora nós observamos que a mulher saiu obedecendo a voz do homem de Deus pegou o último punhado de farinha as últimas gotas de azeite preparou um bolo e quando começou a assar o seu filho pequeno veio correndo e gritou mamãe esse bolinho é para mim e ela responde não meu filho é para o homem de Deus que está lá fora acontece que ela contou também ao filho olha meu filho ele disse que a farinha da panela não ia terminar o azeite da botija não ia acabar eu contei a ele que só tínhamos esse punhado de farinha mas ele me disse essas palavras e a criança com aquela curiosidade corre para o vaso de azeite e grita mamãe o vaso de azeite está transbordando corre para a panela de farinha e grita mamãe a panela de farinha também está transbordando o historiador do livro dos reis nos conta que a viúva levantando as mãos para os céus deu glória a Deus prezado ouvinte o Deus de Elias é o nosso nos dias atuais ele através da história você ouviu muito bem o primeiro testemunho dado que ele supriu as necessidades daquela viúva e agora recentemente na cidade de Recife ouvimos um testemunho de um servo de Deus que também estando desempregado ele pediu a Deus juntamente com a sua esposa quatro filhas e mais dois filhos todos pequenos ainda uma família de oito pessoas aquele homem de Deus pediu que Deus suprisse as suas necessidades juntou os filhos em volta da mesa pediu que a esposa colocasse os pratos os talheres e os copos e ela foi e ele levantou as mãos para os céus juntamente com a família e disseram o Senhor manda pão estamos com necessidade de alimentação e o Senhor começou a alegrá-los eles começaram a dar glórias ao nome de Jesus e de repente as seis crianças foram batizadas com o Espírito Santo abraçaram o Senhor com uma outra e o fogo caiu o esposo chegando para a esposa disse olha minha companheira eu acho que Deus não me entendeu eu pedi comida ele mandou fogo muito bem mas eu vou para o meu quarto vou pôr a boca no pó e pedir a Deus que mande pão hoje os meus filhos vão chorar de fome depois lá no quarto pôs a boca no pó orou a Deus e naquele mesmo instante no outro lado em um outro bairro lá no bairro de Casa Amarela uma senhora dona de dois grandes supermercados ela ouve a campainha da sua casa tocar ela sai para ver e um moço alto vai subindo as escadas ela o cumprimenta pergunta o que ele quer e ele chegando perto dela a cumprimenta e diz eu vim lhe dar um recado eu vim lhe dizer que tudo que a senhora tem os mercados os carros e as casas fui eu quem lhe dei e ela adônita pergunta mas quem é o senhor e ele tira uma das sandálias do pé coloca o pé no braço da cadeira e diz olhe em cima do meu pé tem um furo tirando a outra sandália desce aquele pé e põe o outro e diz nesse outro pé também tem outro furo que transpassa para o outro lado mostrando-lhe as palmas das mãos mostra-lhe dois furos que transpassavam para o outro lado abrindo a camisa mostra do seu lado esquerdo também um furo e ela pergunta adônita para aquele moço mas como é o seu nome e ele diz o meu nome é Jesus de Nazaré e ela diz mas o que é que você quer de mim moço e ele responde eu quero dizer a você que pegue o melhor que você tem no seu mercado e vá neste endereço e supra as necessidades deste meu servo que está orando com a boca no ponto e aquela senhora pegando seus empregados eles colocaram em um caminhonete tudo o que havia de melhor naquele mercado levaram e supriram a necessidade daquele homem de Deus quando ela bateu palma na porta da casa daquele homem de Deus ele estava ainda orando levanta-se enxuga as lágrimas e vê os empregados daquela casa daquela senhora subindo as escadas com fardos de arroz de feijão óleo carne tudo o que havia de melhor e colocando em sua sala ele olha para aquela senhora e diz minha senhora acho que a senhora está entregando um endereço errado eu estou desempregado não podia fazer uma compra dessa e Deus agora toma a boca da sua filhinha de cinco anos e diz meu servo tu não estava pedindo pão porque duvidas quando eu mando e aquela senhora olha para ele e pergunta moço me diga uma coisa como é e de que maneira o senhor vive qual é a sua crença e ele responde e diz eu sou crente em Jesus de Nazaré e aquela senhora cai de joelhos e chora e diz hoje eu também quero ser crente em Jesus de Nazaré pois foi ele quem foi na minha casa e mandou eu trazer esta mercadoria para o senhor meus prezados irmãos é o Deus que acabamos de pregar que segundo as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus e eu quero pedir a você que prepare o seu coração pois nesse instante eu estarei orando por você para você que está doente que está enfermo que está com problema para que Deus lhe abençoe prepare o seu coração nesta hora ó Deus que tudo pode estenda a tua mão para esta família para esta casa abençoa a este enfermo taíra em saúde ao teu servo o senhor que está aflito a tua servo que está atribulada põe as tuas mãos de milagre opera o milagre no meio desta família nós oramos em nome de Jesus para a glória de Deus amém e amém amém